O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascar e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Vá a Sveta, Jena Lúbada. Danas, o 20h25, na provam. Sabia que eras tu. Tenho esperança de que não me reconhecerá com este uniforme em cima. Teus olhos são difíceis de esquecer. Não me fio de ela, Manuel. Esa chica é perigosa. Mas sigo sem entender o que ela pode fazer essa mochaca. E tu por que não paras de defender-la como se te for a vida nisso? Sei que matou a tua mãe. Sei onde está a tua irmã, o se tomou. Dígale também que vou cumprir com a promessa. E vou encontrar a minha irmã. La promessa. Danas, o 13h15, na 1h. Nova sezona potjere. Od ponedjeljka do petka u 18h10, na 1h. Transcrição e Transcrição e Transcrição e Transcrição e Tradução. Transcrição e Transcrição e Transcrição e Tradução. Transcrição e Transcrição e Transcrição e Transcrição e Tradução. Transcrição e Transcrição e Transcrição e Tradução. Transcrição e Tradução e Tradução. Transcrição e Tradução e Tradução. Transcrição e Tradução e Tradução. Transcrição e Tradúr direta. Transcrição e Tradução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Umeđu vremenu, naši junaci se baš znaju zabavljati. O ne, upavač, nitko mi ne želi pomoći. Preko niskog suhog raslinja i smeća, vatra se brzo proširila, čak i na štitko selo. Kad se požar dogodi, kreni prema najbližoj vodi. Gdje ima vatre, ima i dima. Zato je dobro da se mokrije rukući ima. I najvažnije, ne zaboravi. 1-1-2, hitno nazovi. U svoji znanja, da šteta bude manja. U Kauflandu te čeka super ponuda. Samo u četvrtak. Sviježe voće i povrće. Cijeli asortiman snižen 10%. Čavapčići 900 grama. 3,89 euro. Kaufland. Virusi najviše ulaze u organizam kroz sluznicu nosa. Fornos. Uklanja viruse, te vlaži i njegove nosnu sluznicu. Obogačena morska otopina za svaki nos. Fornos. Nove, zdrave i ukusne Hildegardine recepte. Jednostavne za izledu potražite u kuharici Svete Hildegarde. Na suvremen način. Dostupno u svim knjižarama i na verbum.hae. Virusne upaledišnih putova uzrokuju kašalj. Bronchomax sirup, pastile i lizalice učinkovito ublažavaju kašalj i povezenu grlobolju, nadržaj i promuklost. Spas za kašalj. Bronchomax. Bronchomax.